Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, neste segundo dia da nossa novena das rosas, nós vamos olhar para Santa Teresinha como a rosa da confiança em Deus. Dando continuidade a esta nossa caminhada de fé e amor, nesta novena, Santa Teresinha é a nossa mestra e modelo nos caminhos da santidade. As lições de amor de Santa Teresinha e sua simplicidade querem orientar a nossa vida para uma maior sintonia com a palavra de Jesus. Numa comunidade de fé, quanto mais vivermos os ensinamentos de Cristo a exemplo de Santa Teresinha, mais seremos discípulos e missionários do Divino Redentor. Santa Teresinha muito bem compreendeu em que consiste a santidade, fazer a vontade de Deus. Por isso, desde criança, orientou seu coração na confiança em Deus. Ainda muito jovem, quis ingressar no convento das monjas carmelitas, mas ainda não era possível devido a sua pouca idade. Chegou até a pedir autorização ao Papa, diante da recusa dos superiores, soube tranquilizar seu coração, confiando no desejo sincero de consagração a Deus. Acabou sendo atendida, entrando no Carmelo com a idade de 15 anos, fato muito raro. Assim ela nos ensina. Sinto sempre a mesma confiança audaciosa de me tornar uma grande santa. Não conto com os meus méritos, já que não tenho nenhum, mas espero naquele que é a virtude, a própria santidade. É Jesus que, contente com os meus fracos esforços, me elevará até Ele e me tornará santa com seus próprios méritos. Santa Teresinha nos oferece hoje a segunda rosa, a confiança em Deus. Confiar é exercitar nossa fé. A rosa da confiança em Deus deve ser acolhida em nossa vida, mas uma confiança audaciosa de quem quer entregar a Deus todas as tramas da vida. Façamos a nossa novena das rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecesses a alma de vossa serva, Teresa do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha, concedem-me a graça que ardentemente vos peço. No momento de silêncio, faça o seu pedido. Se for conforme a vossa vontade Santíssima e para a salvação de minha alma. Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. E agora, nós rezamos vinte e quatro glórias ao Pai, lembrando os vinte e quatro anos de vida de Nossa Santinha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Receba agora a bênção por intercessão da Santinha das Rosas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.